Uh! Mais uma vez ameaçada de morte, senhora? Sim. Ele desmontou todo o meu armário em busca de uma faca. Eles queriam arrancar a cabeça fora. Ou seja, no caso da agressão é ciúme, seria isso. Não, não é ciúme. Você vai aceitar que sua mulher chama você de corno? Você não é corno. Eu acho que não. Então por que você ficou bravo? Estava pronto. O POP, policiais militares de Santo Antônio Levergé realizou a prisão de um homem acusado de agredir a esposa. Isso ocorreu hoje, domingo, por volta das 15 horas. E ele está aqui, POP. Nossa obrigação agora é dar voz a ele, saber qual o motivo que o senhor agrediu a sua esposa. O senhor agrediu ela? Eu empurrei ela, certo? Eu dei um tapa nela, empurrei ela e eu estou sendo preso. Tá. Aí o bandido, aí o bandido dá sorte. O senhor acha que isso não é motivo do que o senhor está preso? Não, não é motivo não. Bater na mulher não é motivo? Não, eu não bati na mulher. O senhor acabou de falar que deu um tapa. Não, eu não bati e empurrei ela. Eu dei um tapa nela, empurrei ela e eu estou sendo preso. O senhor falou que deu um tapa, empurrão. Empurrei ela, mas você não tem motivo. Você não tem sua esposa? Como que é? Você não tem sua esposa? Tenho. Você é santo? Você é santo um dia? O que tem a ver eu ter minha esposa? O que tem a ver? Não, não, mas não tem, não tem. Você está querendo alegar que eu já bati na minha esposa? Não, não estou falando que você bateu. É normal bater em mulher então? Ninguém não é santo. Quer dizer que é normal bater em mulher? É normal, não bati na minha mulher. Ué, você acabou de falar que empurrou, pô. Não bati na minha mulher. Ela falou para mim que você bateu nela, pô. Ah, é a agressão dela. Você deu tapa no rosto dela, procede isso? Eu bati, eu bati, então eu bati nela. Você bateu? Você já vem agredindo ela há quanto tempo? Ah, tem uns 50 anos já que eu estou agredindo nela. É mesmo? Eu sou bandido. Segundo ele, ele alega que não agrediu a senhora, é verdade? É mentira. E não é a primeira vez. Ele me agrediu, me deu uns empurrões e dois tapas na cara, quebrou meus brincos. Não é a primeira vez. Além de mim, ele vive agredindo também, com palavras, xingões, a minha neta de 12 anos que convive comigo. Há quanto tempo vocês são casados? Há seis anos. Já chegou alguma vez a ameaçar de morte a senhora? Sim, hoje inclusive. Hoje, é o domingo passado, ele desmontou todo o meu armário em busca de uma faca, e daí ele encontrou um cutelo, e com esse cutélico ele partiu para cima de mim, disse que ia arrancar minha cabeça fora. Há quanto tempo ele já agrediu a senhora? Há muito tempo. Só que a gente sempre tem a esperança de que o indivíduo vai estar mudando, porque sempre tem... No outro dia seguinte, quando sana, ele vem pedir desculpas de que ele vai mudar. E a gente, a mulher, sempre tem a esperança de que ele vai mudar. Só que hoje eu cheguei no meu limite. Por quê? Porque, além de mim, mora eu e uma adolescente, uma pré-adolescente comigo. É minha neta, eu cuido dela. Entendeu? E, além de mim, ele também agride ela com palavras, com empurrões, xingões, assim. É coisa de menina, palavrões pesado. E isso tem feito com que eu me pensasse, refletir melhor, porque daqui um dia, igual ele falou hoje, hoje eu vou te matar. Hoje ele falou, hoje eu vou te matar. Quer dizer, qualquer dia ele pode chegar a concretizar essas ameaças. Eu sou uma pessoa pública. Na verdade, minha profissão é pescadora, eu sou pescadora. Mas eu faço um biquinho ou outro, de estar cantando no evento ali, outro cá. E aí isso vai crescendo o ciúme dele. O bandido não está solto. Mas quem bate em mulher, quem agride mulher não é bandido? Eu não bati em mulher. Certeza? Certeza. Aí eu boto minha mão no fogo. Tem alguma passagem? Tem. Do quê? De tudo. Você tem o hábito de beber álcool? Você tem o uso de droga? Não, droga não. Minha droga é a bebida e o cigarro. Você acha que isso que atrapalha a sua vida, cara? Não, não é isso, não. O que é, então? Ela me provoca. De que forma que ela te provoca? Aí, eu estou ali, hoje, numa festa lá tudinho, fiz o almoço tudinho, fiz de tudo. Ela canta, aí ela foi cantar, aí eu fui falar com ela, ela já começou a coisar. Até de corno ela me chamou, é isso que eu revoltei. Então pronto. Então, ou seja, no caso da agressão é ciúme, seria isso? Não, não é ciúme. Você vai aceitar que sua mulher chama você de corno? E você não é corno. Eu acho que não. Então, por que você ficou bravo? Então pronto. Você vai aceitar que sua mulher chama você de corno? Você é casado pela quanto tempo? Pronto. Seis anos. Pope, há seis anos. Segundo a informação dela mesmo, ela nos alegou que ele já vem agredindo ela há algum tempo e também já tem a situação de ter agressão, também ameaça de morte. A polícia militar conduziu ele até o Cisque Verdão, ele será agora ouvido pelo delegado e a gente ressalta, Pope, situações como essa. Muitas mulheres, infelizmente, passam por mãos de agressores semelhantes a esse. A gente pede que denuncie qualquer situação também e entre em contato com o 90. Situações como essa é lamentável e a gente empugna, Pope, lamentavelmente. Avisar é essa, infelizmente, né? Mas, graças a Deus, é um bom trabalho da polícia militar e ele veio para a cadeia, Pope. Com a imagem de Júlio Cruz e Arthur Garcia para o programa do Pope.